E aí galera, sejam bem-vindos ao vídeo Hoje eu tô aqui pra trazer pra vocês no World of Tanks uma review da... Não sei dizer se é uma review, tá galera? Porque é a primeira vez que eu vou trazer um vídeo assim Da atualização 3.1, se eu não me engano Do World of Tanks Ela saiu hoje Eu terminei agorinha de fazer a atualização E ela trouxe aqui pra gente alguns tanques franceses Que são esses daqui que eu tô comprando O R35, M36 Somua S35 Saur 42 E o G1R São todos esses tanques Tem dois nível 2, um nível 3, um nível 4 e um nível 5 E essa atualização também trouxe algumas variações em alguns mapas É que eu não lembro o nome Mas teve alguns mapas aí que agora vai ter Tempestade É exclusivo pro Xbox Essas tempestades que vai ter nesses mapas Não tem no computador Pelo que eu li Eu falo no computador É no World of Tanks de computador E também Eles remoldaram Remodelaram Isso O mapa Dragon Ridge Pra gente poder É que tava falando lá que como tinha muita montanha Os players perdiam muito tempo subindo montanha E aí agora eles deixaram um pouco mais plano Assim, não totalmente plano Só um pouco mais plano Pra ter mais avanço e menos subida Como tava escrito lá Pra deixar Pra fazer com que os players cheguem na batalha mais rápido Então é uma coisa muito boa Também o tanque M10 Wolverine Eu não vou comprar ele, tá galera? Porque eu já tive ele há muito tempo Já desbloquei o próximo tanque Então ele vai ter um pacote com motor melhorado E teve outras coisas mais simples assim Que eu não vou citar aqui E eu vou deixar como episódio 1 Porque eu vou chegar até o tanque nível 5 Dessa linhagem Aqui, ó Vou usar um pouquinho esses dois Até eu pegar o último pacote Vou comprar o H35 também E aí vem o Somua O Sauros É estranho falar o nome dele E depois é o G1R Esses tanques são os novos, tá galera? Esses dois aqui E esses três Então Agora nesse primeiro episódio Eu vou jogar um pouquinho Não com esse aqui, tá galera? Não vou mostrar a gameplay dele Porque ele não é um tanque novo Já tem, faz tempo Trazer a gameplay com os dois leves Novos Nossa, toda hora eu vou ter que Arrumar isso aqui World of Tanks tá muito bugado Depois da atualização Deixa eu ver Ah galera, já tenho muito XP aqui, ó Já dá pra desbloquear Aí galera Somua S35 Galera Eu também vou trazer Na sala de treinamento Um teste Comparando o Somua S35 Que é esse aí que vocês estão vendo Com o Panzer S35 Porque o Panzer S35 Ele é um tanque premium Alemão Mas na verdade é um tanque francês Porque ele é o Somua Capturado pelos alemães E convertido Eles pintaram de cinza E colocaram o símbolo Alemão Entendeu? Espero que tenha dado pra entender Eles são o mesmo tanque Resumindo O Panzer S35 E o Somua Só que o Panzer S35 Ele é alemão Vamos começar aqui Como é que eu vou organizar Deixar só nível 2 e 3 Isso Começar com o FCM Ah galera Aqui na minha garagem Eu tenho o FCM FCM 36 Pac-40 Ele é uma variação Do Do FCM 36 Que foi colocado É uma torre fixa De caça-tanque E um canhão Acho que o nome do canhão É Pac-40 Ele usa o mesmo chassi Os dois tanques Tem o mesmo chassi Resumindo Só que o FCM Ele é colocado Um canhão Bem mais forte Galera Caso vocês não tenham entendido Alguma coisa Deixem nos comentários Aqui Eu estou explicando aqui Meio rápido E eu entendo Mas Eu não sei se vocês Entendem o que eu estou falando Aí galera Já vamos entrar aqui Nossa primeira partida Do FCM Já vai ser No Rimmelsdorf É o mapa Na verdade Não é o meu Um dos meus preferidos É o meu preferido Vamos ver Se esse bichinho aqui É bom Primeiro pacote Canhãozinho Michuruca Varia dos tanques Franceses De nível baixo Eles são lerdo E blindão Porque eles tinham Blindagem muito alta E os motores da época Não eram tão potentes Aí ele é Bem devagar Caraca galera Olha o tamanho Disso aqui Olha esse canhão Cara Olha isso aqui Caraca Que canhão pequeno Você nem vê ele Quando você mira A maioria das vezes Você vê Olha galera Ele tem umas inclinações Interessantes Vamos descobrir A potência dele Não do motor Tá galera Modo 16 Médio 1, 2 Blindagem de feita Eu vou avançar aqui Pra defender Porque minha equipe Já tá tomando Olha galera Pouco dano Cada executivo Não é bom Olha esse canhão Não é bom Gostei Olha Me coxeteando um tiro Ah ele vai me matar Não me mata Não Esse jogo Ele tá de sacanagem Comigo Olha a vida Desse BT2 Galera O jogo Faz questão De deixar um cara Com uma gotinha De vida Só pra ele me matar É Minha equipe Vai perder Olha Olha que noob Galera O cara Tá dando as costas Pros inimigos O que é isso O que ele tá fazendo A equipe inimiga É muito ruim também Não acertaram Nenhum tiro nele Esse aqui é o R35 Galera Não vou deixar nele não Pra gente não tomar spoiler Onde me perfuraram Olha galera Vou colocar aí na edição Uma setinha Mostrando a inclinação Que eu tô falando Tem uma inclinação Aí na lateral Acho que nem precisa colocar Dá pra vocês verem Aí é muito bom Porque quando você estiver Na direção inimiga Às vezes você dá umas viradinhas Que eu tiro a certa ali Com certeza vai ricochetear Vocês viram que eu fiz isso Com o BT2 E contra o Médium 2 Não era BT2 Era BT7 Não BT2 mesmo Aí galera Ganhou XP Aqui ó Vamos desbloquear O primeiro pacote Não vou comprá-lo O último pacote Aumenta a mobilidade 34 34 40 46 27 Pegar esse segundo pacote Aqui galera Ó galera Então vou deixar nesse episódio A gente pegar todos os pacotes Do FCM36 No próximo episódio Eu uso O R35 Ae galera Tamo aqui no Província Tamo com o canão novo Agora sim É um canão de verdade Só que a depressão dele é ruim A elevação também é ruim Continua meio lerno Mas tudo bem E agora temos nível 3 O que não é nem um pouquinho Bom Esses nível 3 inimigo Dá muito dano É complicado Nossa A gente tá em muita desvantagem Ó o H35 Pra vocês darem uma comparada Com o R35 Aí achamos o inimigo Qualidade de papel Se ricochetear Pode se aposentar Meu Joss Tem Porque aquele Tão Não tem Imagem Vocês viram né A precisão De esse Canhão Esse canhão É bem ruim Mas Vai pra acertar Acertar Esse cara Mega exposto Não sei como Não estão levando tiro Vamos lá galera A precisão demora Pra fechar E fica bem aberta Ainda Quando eu tenho Deixar Mas Tô acertando Bastante Vamos aqui Vamos Aperta Esse aqui O tiro O tiro Vindo pra cá Aqui Acho que Ele tem Não defendeu A base Tem um cara Ali Esse canhão Aqui não é bom Reload A gente pode dizer Que é Um pouquinho Demorado Na verdade Pro dano Que ele dá É É Meio Demorado Sim Mas Não é Totalmente Lixo Não Dá pra Causar Bastante Quer saber Onde está Aquele Médio Tinha Um outro Médio Ali Já deve ter Morrido Nem Vido Opa Caraca Que tiro Lindo Galera Taquei Fogo Nele Como você vai Matar Ali Galera Taquei Fogo Nele Galera Atirei Nele Invisível E Ataquei Fogo E Ganhamos Boa Ah Eita Desculpa Galera Estralei Meus Dedos Aqui Essa partida Foi boa 334 De dano Nossa Eu fui O que causou Mais dano Só que Eu fiquei Lá Embaixo Vou chorar Mentira Eu acho Os dois pacotes Eles são 200 DXP Então Eu acho Que Se eu desbloquear Um Já desbloquei Os dois Deixa eu ver Qual pacote É melhor Esse aqui É o mesmo Canhão Esse aqui Eu acho Que é melhor Galera Aí ó Como eu disse Zero DXP Tacar Esse daqui Ah Vou deixar Aqui Comprado Todos os pacotes E Tá aí ó Galera Assim que ele fica Último pacote Cãozinho Fininho Mas é bom Eu já testei Ele no F Não Calma H35 E Deixa eu ver Vamos testar Esse pacote Aqui galera Aí galera Entramos na partida Só tem nível 2 É Primeiramente Eu queria me desculpar Porque Eu acho Que o áudio do jogo Vai sair duplo Porque Eu não coloquei O fone na tv Fone de ouvido Na tv Então Tá saindo O som do jogo Tava né Porque agora Eu coloquei o fone Tava saindo O som do jogo Pela easycap E pela tv Então Ia sair duplo Espero que não Mas Vamos ver Nossa Ganhou Parece enorme Mirando Que estranho Tava tão destomado Com ele pequenininho Reload rato É um designer É um designer bem diferente Esse FCM36 Pra época Eu acho que ele era Bem novador Se eu não me engano A França Ela tinha os melhores Tanques Da segunda guerra Era o país Mais evoluído Digamos assim Nossa Tô mega curioso Tô mega curioso Pra saber Se Quais seriam os tanques Da França Caso não tivesse sido Dominada Logo no começo Ia ter uns monstros Porque pra quem não sabe Acho que todos Literalmente todos os tanques Franceses Da segunda guerra Eram melhores Do que todos os tanques Alemães Entendeu E mesmo assim Eles perderam Triste a vida Ó galera Dá pra fazer Essa inclinação Aqui ó Deixa a amostra Só a parte inclinada E fica rico chateando Esse ganho aqui Não tem muito alcance Não Aí ó Não acertou isso Vou avançar aqui Em campo aberto Galera Eu sei que não é uma boa ideia Errei tudo Aí ó É só 27 de dano Galera Mas pelo menos É atida bem rápido Nossa Que devasto Olha o irmão gêmeo ali Olha aí ó Esse é o problema Desse canhão aqui O alcance dele É muito bom Aí agora Peguei o alcance Precisão Até que a boa Estava acertando O cara Pontinha Do tanto dele Aquele ali Também galera É a mesma coisa Do Samoa Que eu tinha falado Ele é um prêmio Alemão Mas nada É um francês Que foi campeão Agora Tem que estar Tem campo aberto Se eu não pegar Aqui eu não vou Aqui tá bom Agora eu quero eliminar Esse cara aí Errei O inimigo vai ter O inimigo vai ter Voltar diretamente Essa deve doer Essa deve doer Essa deve doer Belo tiro Apenas pegou de raspão Essa deve doer Não Isso Isso Só mais um Aê Eu gosto Galera Desse Eu acho Na minha opinião Ele tem um desempenho Bem melhor Mano a mano Caraca precisão Obrigado Obrigado Tem que ser mirar o perfuro Ele tá usando o perfurante Galera Antes dele munição vermelha Saiba que ele está usando o perfurante Não é criticando Tá galera Só tô falando Acho que se ele não tivesse Com o perfurante Não Conseguia Perfurar a minha habilidade Ó Ele perfurou ali em cima Qual é o médio deles Ah aquele japonêsinho Lá que tava atirando E eu vou lá defender a base Vou tentar Não Vou pro japonêsinho Porque se eu tentar ir lá Eu vou ficar de lado E pro japonêsinho Ele me mata Ali ó Digamos que Ele é melhor Em uma baticidade Um tanque com esse pacote aqui Uma baticidade É bem fechada Então você tá sempre Em perto do inimigo Aí Você é devasto Inimigo Usando esse canhão De perto De longe Vocês viram Bastante tiro Às vezes dá uns acertos Aí Que você fica Que precisão E às vezes erra Aí você fica Com a mesma reação Só que negativo Negativo Eita Panzer II Deu uma snipada A vitória Tá quase que garantida Só falta aquele A vida dele É da metade Ele é um nível 2 Só que Ele tem 250 de vida Você pode ver Que é bem mais do que eu Também sou nível 2 Mas eu tenho 140 Não é porque Esse tanque é francês É que ele é um prêmio Especial Igual o Panzer II O Panzer II Tem 210 de vida E ele é nível 2 também Eles são os diferentão Nossa Agora que eu vi Levamos 3 Galera Ó galera Eu tô avançando Pra cima dele Mas eu não sei Se ele me perfura De frente Vamos descobrir Do pior jeito Ó meu amigo Tá atirando Do lado direito Eu vou pela esquerda Eu vou pela esquerda Aquilo que parece Apenas pegou de raspão Não sofreram Sem um arraão Essa deve doer Ó seu chato Tá matando Aí galera Vitória 3 kills Isso porque 2 foram roubados Ó quase 1000 de XP 641 de dano Ó caraca Fomos muito melhor Do que todo mundo Então galera Foi esse o vídeo Espero que tenham gostado Não esqueça de deixar o seu like E o seu comentário E falou Tchau Tchau